Qual é ou qual a razão entre 6 kg e 3.000 gramas? Cara, 1 kg é igual a 1.000 gramas. Isso aqui é uma regrinha. Então, se eu tenho 6, eu tenho 6 multiplicado por 1.000, que vai dar 6.000 sobre 3.000. Cancela zero, cancela zero. 6 sobre 3. 6 dividido por 3 pessoas para não dar briga? 2. Qual a razão entre 8 metros e 40 centímetros? 1 metro, 100 centímetros. Isso aqui é uma regra. Então, você tem 8 multiplicado por 100. Vai dar 800 sobre 40. As unidades nunca podem ser diferentes. Cancela. 80 dividido por 4 pessoas. 20 para cada. O litro é igual a 1.000 ml. Então, 18 vezes 1.000. Certo? Você vai ter 18.000 sobre 20. Cancela. 1.800 dividido por 2. 900. Tá? Essa é a razão aí. As unidades têm que ser... Professor, é obrigatório transformar as unidades antes de fazer a razão? Sim. Tá? Sempre. Não pode perder o foco. Tá certo? E vem comigo. Na planta de um edifício em construção, cuja escala é 1 para 50, as dimensões de uma sala retangular são 10 por 8, né? 10 e 8 centímetros. Calcule a área total dessa sala. Se 1 corresponde a 50, então, de 10 eu quero saber x. Multiplica cruzado dentro da escala. Então, você tem x igual a 500. Como a escala está em centímetros, aqui é 500 centímetros. Se você sabe que o metro é 100 centímetros, que na verdade o problema não pediu para transformar em metro, mas eu vou transformar. Divide por 100. Então, você tem x igual a 5 metros. 1 equivale a 50. De 8 eu quero saber x. Multiplica cruzado. x é igual a 8 vezes 5, 40, que está em centímetro. Vou dividir por 100 de louco para transformar em metro. x é igual a 4 metros. Como ele quer a área, eu vou fazer vezes que eu vou encontrar 5 vezes 4, 20 metros quadrados. Tá bom? Que é a nossa resposta nesta questão guerreiro perde o foco. Não! Vem comigo. Velocidade escalar. Qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre 1.200 quilômetros em 200 horas? 1.200 quilômetros por hora. 1.200, 200. Cancela a zero. 12 dividido para duas pessoas. A gente vai ter 6 km barra 6 km por hora. Caraca, professor, muito fácil. Claro que é guerreiro. Entendeu? É só aplicar a relação. Tá tranquilo então. Vem comigo na boa. Vambora. O Estado brasileiro tem 100 milhões de habitantes em uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados. Qual é a densidade demográfica? Habitantes sobre quilômetros quadrados. 100 milhões sobre 5 milhões. Cancelou zero. Cancelou zero. 100 sobre 5. 100 dividido para 5 pessoas, 20. Então você tem 20 habitantes por quilômetro quadrado. Tá aí a resposta. Facílimo, tranquilésimo. Se você tiver dúvida, já sei. Cuidado com o lado. Se você tiver dúvida, já sei. Se você tiver dúvida, já sei. Obrigado.